Música Cléride Pletier assevera na sua mensagem que nós podemos ter essas inviações coletivas desde o núcleo familiar a uma cidade inteira, a um país inteiro, um continente inteiro e nós perguntamos, mas como? Será que toda uma cidade comete o mesmo erro? Todo o estado, todo o continente é fácil compender, digamos que haja aqui na cidade um hábito preconceituoso, um preconceito racial, um preconceito religioso, um preconceito à orientação sexual e esse preconceito vai alimentado pela comunidade, pela sociedade em toda. Mesmo aqueles que dizem assim, eu não tenho preconceito não, mas não chega perto daquela pessoa, não quer saber de vinculação com aquela pessoa, sempre que pode uma lambadinha, mas eu não tenho preconceito não? Não, nós temos. O preconceito não é o que a gente diz que tem, é o que a gente sente na alma, então de repente eu tenho uma cidade inteira de gente preconceituosa em determinada área. Na cidade X, fora daqui, encontramos pessoas preconceituosas, e dentre essas pessoas preconceituosas, várias têm o mesmo preconceito dessa cidade daqui. E a divindade mobiliza o que nós poderíamos chamar, por comparação, um psicoímã, um ímã capaz de reter todas as pessoas que estão numa mesma sintonia vibratória. Então, numa salinência como esta, esse psicoímã, por exemplo, vai arrastar hoje os que têm preconceito de corpo, e aí levaria todos eles para determinado enfoque diante da vida. Mas passaria por Curitiba, esse psicoímã carregando todos que tivessem o mesmo preconceito de corpo, e possivelmente o juntasse num ônibus que fosse para a Ciudade Leste, para a Argentina, para o Rio de Janeiro, e no caminho, esse ônibus se arrebentasse. Meu Deus, como é que pode? Será que todo mundo nesse ônibus tinha pobreza? Tinha. Porque Deus não cobra o pobreza que a gente não tem. De repente, nós encontramos assassinos aqui, em cada cidade do Brasil, em cada cidade do mundo, não será difícil para a divindade, com esse psicoímã, atrair todos os assassinos, ou uma grande quantidade deles de uma só vez, e colocar num navio. para que vão a pique com o navio. Mas será que todo mundo que estava naquele navio tinha errado a mesma coisa? Tinha. Porque o mundo é gigantesco. Não é obrigado que outras pessoas tenham errado juntas, mas todas elas têm o mesmo débito com a divindade. Imaginemos que no momento, a divindade resolvesse com seu psicoímã, atrair todos os indivíduos que mentissem, e a terra ficar vazia. Humanidade é extinção. Então, vejamos que não é difícil apanhar nesse imã psíquico as diversas pessoas que cometeram os mesmos deslates diante da consciência. Tivemos os mesmos problemas, mesmo que nunca se hajam visto na terra. Mesmo que nunca tenham se conhecido antes. Então, aqueles que erraram em conjunto, resgatam em conjunto, e o conjunto dos débitos, há poucos anos, tivemos as famosas tsunamis, que consumiram pessoas de três diferentes continentes. Gente que estava em férias, gente que estava trabalhando, gente que estava morando, gente que passava por ali em negócios. Três continentes. Graças a uma mexida das placas tectônicas, a formação das ondas gigantescas do fundo do mar, que chegaram potencializadas acima da água. E lá se foi a tragédia, que abalou o mundo, no final de ano. Mas será? Sem dúvida. Todas aquelas criaturas tinham a ver com aquela necessidade. E nós vemos que houve pessoas que morreram. Outras ficaram aleijadas. Outras perderam a casa. Outras perderam o parênteses, sofreram a dor moral. Outras apenas o susto. E outras viajaram na véspera, para outro lugar. Porque Deus não erra. No ônibus caiu na estrada. Houve aqueles que morreram. Outros que ficaram aleijados. Houve os que se acanharam. E os que só se assustaram. E os que não entraram no ônibus. Então, de acordo com o nosso débito, nós resgatamos diante da vida. Débitos contraídos em conjunto, são resgatados em conjunto. Débitos contraídos a sós, são a sós resgatados. Mas eu tenho débitos a sós e tenho débitos coletivos. Então, na coletividade do problema, eu tenho a intensidade do problema que eu preciso. Para resgatar de todo mundo e comigo sozinho. Daí nós dizemos, puxa, mas todo mundo escapou. Só você que ficou assim? Porque ele resgatou o que era de todo mundo, somado ao que era só dele. Então, creia de plantier. Nos chama a atenção para que nós pudéssemos perceber como é que se estabelecem as expiações coletivas. Música 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 Amém.